é muito bom dia sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal na cozinha PE eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil é hoje vamos dar início a uma série de vídeos sobre habilidades básicas e específicas dentro da cozinha que é muito importante isso dentro da cozinha profissional e também muito importante dentro da cozinha é dos lares né das pessoas das donas de casa é nesse vídeo de hoje vamos mostrar fazer aqui mostrar para vocês alguns cortes básicos dentro da cozinha tanto da profissional quanto da caseira vamos dizer assim né das donas de casa dos donos de casa né é habilidade básica na cozinha é um é uma coisa muito importante né principalmente na cozinha profissional é muito importante e consequentemente também na nas cozinhas dos lares das pessoas também é muito importante o cuidado né habilidade básica é o que é o cuidado é saber esse corte assim isso aqui eu faço assim isso aqui eu devo fazer desse jeito dessa maneira então é isso a habilidade é isso é ter cuidado fazer as coisas com cuidado com atenção né e consequentemente isso vai trazer o melhor resultado da sua receita tá ok hoje vamos fazer aqui alguns cortes para que vocês tenham ideia tá os cortes é o os cortes básicos que são utilizados no mundo inteiro tem sua origem na França né é em outros vídeos nossos a gente fala muito sobre essa questão da importância que a França tem na culinária mundial isso não é exagero é um fato é uma realidade tá ok mas vamos lá vamos começar a é esse vídeo aí com esses cortes tá ok vamos lá aqui tá os aqui estão os legumes né tem uma cebola chuchu cenoura tomate tem um batata aqui que eu deixei dentro da água da cebola aí a gente vai começar agora a fazer os cortes né vou fazer para você começar pela cebola né existem vários tipos de cortes né na cebola eu vou fazer um corte e no final sempre eu vou mostrando o restante de todos os cortes em vários legumes tá ok eu vou começar aqui na cebola na verdade na verdade vou fazer os dois cortes da 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 que são mais conhecidos da cebola pronto primeiro primeiro é esse aqui que é sempre tendo cuidado para botar esse dedo aqui como apoio né como apoio que você vai segurando aqui ele vai apoiando segurando segurando a faca e não corta seu dedo e nunca assim porque você vai terminar cortando os dedos então é assim esses dois para trás esse aqui é o apoio que é que é que é o o onde a faca se se dirige né onde a faca vai tendo o seu 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 trabalho normal fazendo seu trabalho normal pronto esse aqui é o julienne é que é um dos cortes mais conhecidos dentro da cozinha julienne vamos fazer agora o bruno oásio que é aquele quadradinho que a gente faz coloca no aquele famoso vinagrete né na verdade não é o nome quando é o bruno o 알 makes de mais sneado mas a não se devolver de mais três veja aí esses aqui é isso aqui julienne e e Bruno oá apareик e deixar aqui separado que no final a gente mostra Mesma coisa É aqui no chuchu Fazer aquele cortezinho Fazer o bruno de novo Que é para aquelas verdurinhas Que a gente normalmente usa com maionese Fazer outro Que chama um Bico de gaita Que é meio enviesado Ele é Ele é assim Tá vendo Esse aqui é enviesado Ou bico de gaita Que o pessoal normalmente chama Por esses dois nomes Aqui a gente vai fazer outro Vamos dizer que é um bruno de salquim grande É um cubos grande Porque esse bruno de salquim grande É diferente desse aqui Esse aqui é para refogar Ou para o vinagrete que a gente chama Que é o molho campanha E esse aqui é um cubo grande Por quê? Porque imagina Você vai refogar alguma coisa Tem que ser normalmente com isso aqui Para começar Vai fazer um cozido Que é um prato aqui de Pernambuco Um cozido Que demora muito Normalmente as carnes são mais duras Então você tem que botar o legume Num tamanho maior Tamanho grande Porque se você colocar um chuchu Num tamanho pequeno desse aqui Ele vai sumir Ele vai sumir Quando terminar de cozinhar A carne O cozido Ele vai sumir Então você tem que usar grande Porque É Da importância dos Das habilidades básicas na cozinha Né Hoje com corte de legumes A importância do corte de legumes Mostrar a vocês os cortes É isso aí É Como utilizar cada tipo de corte Cada tamanho de corte Dentro de De Certas preparações De várias preparações Que existem Né É bem diferente Então isso tem que ser Tem que ser Obedecido Né Tem que ser seguido Porque senão Dá errado as coisas Aqui a gente vai pra cenoura Né Outra maneira que é bem legal Você cortar a cenoura É isso aqui Você corta a primeira Você faz uma base Você colocou aqui Ela não Não corre o risco De você de repente Você tá aqui Como eu fiz anteriormente Tá aqui Escapulir Bater na sua mão Então você faz uma base Gira Aqui ela tá apoiada Aí você continua No corte que você quer Né Aqui Esse bico de gaita também Aqui Vai ser bastonete Que é Aquele corte Que é da Batata Batata frita Que a gente come Né Em toda Com Em toda Lanchonete Com hambúrguer Com hambúrguer Né Então Esse aqui é Bastonete Ok É outro tipo de corte É Uma coisa que a gente faz muito Onde eu trabalhei A gente fazia muito Era Que a gente chamava Espaguete de legumes Que era um formato De espaguete mesmo Porque aqui com a faca Não dá pra fazer bem Mas tem um O O cortador Né Arralador de legumes Lá Que tinha Era muito bom Então ficava feito Um espaguete mesmo Que é esse aqui Mais ou menos Parecido com esse Né Que é um bastonete Só que mais fininho Né E pronto É Vamos agora Vamos agora Para o tomate Né Tomate Ó Tomate Também Que é aquele Que vai no vinagrete Aquele fininho Que é o Bruno Oase Né Pronto Aí Basicamente São esses aqui Tem outros cortes Também Que em outro vídeo A gente vai colocar Tá ok E assim A gente Deixa eu organizar aqui Para mostrar melhor A vocês Né Aqui A gente tem o O Juliene Que é esse aqui Aqui a gente tem o Bruno Oase Que não está Tão bem Feitinho Mas É basicamente isso aí Bruno Oase A cebola Aqui nós temos Os cubos Maiores Do chuchu Aqui nós temos Aquele bastonete Que é o da Da batatinha Que a gente come Toda a lanchonete Com hambúrguer Ou qualquer outra coisa Aqui nós temos O meio que um espagueto De legumes Que é bem fininho Normalmente é assim Tomate Em Bruno Oase Aqui nós temos O chuchu No bico de gaita Né Que é um É um corte É um corte muito Típico Por aqui Na verdade Eu nem sabia Que existia esse corte Com esse nome Né E aqui nós temos O chuchu Também Com o Bruno Oase Pequenininho Menor Né Que é para fazer Uma sopa Aquela sopa De legumes Com batata E tal Tá ok E É isso aí E assim a gente Termina mais um vídeo É Se você gostou Do vídeo Tá gostando Do nosso canal Se não é inscrito Se inscreve aí Curte Comenta Compartilha Clica no sino Escolhe a opção Todas Para que você receba A notificação De todos os vídeos Que nós postarmos Tá ok Um forte abraço Bom dia Boa tarde Boa noite E fiquem todos com Deus